Olá, meus amigos do canal Helio Gustavo, Raspberry Pi com inteligência artificial. Aqui é o professor Luiz Gustavo e eu quero mostrar para você que eu tenho um curso de robótica com inteligência artificial para você aprender Arduino, Raspberry Pi, robótica, inteligência artificial, linguagem de programação Python, linguagem de sistemas mais, computação em nuvem, com chat GPT e Google Cloud Platform e sistemas Linux. Esse é um curso de programação focado para você, maker, que quer fazer por hobby, que quer fazer para aprimorar suas habilidades de programação ou você quer levar para os seus alunos na sala de aula. Então, se você tem interesse de fazer sua matrícula, vai aí na descrição do vídeo e consulta esse livro que você está vendo em formato digital. Você pode ler agora ele, gratuitamente. Você pode baixar ele de graça, você não vai pagar nada para você ter esse livro digital. Você também vai ter aqui na descrição do vídeo a lista, a emenda do nosso curso, o WhatsApp, o meu canal WhatsApp, se você quiser me acompanhar no WhatsApp. Se você também quiser fazer a sua inscrição agora no curso, você pode fazer agora. Então, vai no link e faça a tua inscrição no curso. Te espero dentro do curso. Vamos lá aprender, se divertir por hobby ou aprimorar suas habilidades de programação ou levar novidade para a tua sala de aula. Beleza? Te espero dentro do curso.